As conquistas são coletivas, então acho que a gente teve muita conquista. Eu dei um exemplo do próprio Sistema Nacional de Meio Ambiente em 81, 82, em plena ditadura. A Constituição foi talvez a maior conquista, um capítulo inteiro na Constituição. A Eco 92, aqui foi lançada a base da Conferência de Clima, da Conferência de Biodiversidade, Carta da Terra, tudo nasce aqui. Então, são os temas mais quentes que o mundo está discutindo hoje, foram movimentos que a sociedade civil fez. Então, essas conquistas coletivas no Brasil, lei dos crimes, lei da biodiversidade, lei da Mata Atlântica, todas essas legislações que são a base hoje do enfrentamento contra os retrocessos, foram resultados de mobilização da sociedade. Então, tivemos muitos ganhos.